Com todo amor e respeito, viemos cantar em homenagem ao nosso irmão Franco Lúbia Seus ensinamentos pra sempre em nossos corações e em Rasta Está cada vez mais difícil viver em Nababironga Falta respeito, falta amor, falta compaixão Mão que manda balcense, vem cantar pra toda a nação Franco Lúbia, de profissionais Franco Lúbia, originar fama Franco Lúbia, de grande amasta Franco Lúbia, de graduaria Franco Lúbia, esteja um bom lugar Se você não conhece, então eu vou apresentar Guerreiro combatente pelo bem dessa terra Mensageiro de luz que veio pra transformar Cultivando a erva, ele pôde ajudar Milhares de famílias com a renda que ela dá Combatendo a pobreza e milhares de doenças Viajando o mundo do Chile a África O assunto é delicado, mas é sempre bom lembrar De toda a hipocrisia que impera nesse lugar Sistema falido que quer nos dominar Tentam esconder, tentam nos difamar Franco Lúbia, abc, Franco Lúbia Tirou esse mundão na missão de comprovar Os valores medicinais da Santa Planta Suas diversas formas de se utilizar Cannabis é minha paixão, cannabis é minha casa Cannabis é meu pão, nos disse Franco Lúbia Franco Lúbia, The Profissional Franco Lúbia, origina fama Franco Lúbia, The Gantia Mastá Franco Lúbia, The Great Warrior Amor e caridade é o que vão transformar Amar ao próximo combate mesmo e respeitar Processo natural, sagrado ritual Planta maravilhosa com poder medicinal Já está mais que comprovado, não tem como esconder As infinitas bênçãos que a planta vem trazer Paz e meditação, pra mim e pra você Terceira visão, todos devem conhecer Planta sagrada que nasce da terra e eleva o pensamento Nos faz associnar em um cotidiano violento Peço mais amor pra esse mundo turbulento Peço mais respeito na hora do sacramento Planta sagrada que nasce da terra e eleva o pensamento Nos faz associnar em um cotidiano violento Peço mais amor pra esse mundo turbulento Peço mais respeito na hora do sacramento Conhecimento ancestral, processo natural A gândia mariana e seu poder medicinal Física espiritual, plena transformação Sacramento sagrado além do plano carnal Conhecimento ancestral, processo natural A gândia mariana e seu poder medicinal Física espiritual, plena transformação Sacramento sagrado além do plano carnal Amém.